Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério. Bom, neste vídeo aqui eu quero falar um pouco a respeito do reajuste salarial de Santo André, que importa muito, obviamente, aos funcionários que já são lotados, que já foram nomeados em Santo André, os que vão entrar agora, ou que já estão em processos de admissão, que é exame médico, que também devem ficar interessados com o assunto. Mas como a chamada aqui do vídeo é a respeito do concurso, deve pensar, mas eu que não fui chamado ainda, o que eu tenho a ver com isso? Então já vou falar uma coisa importante. Este vídeo aqui é sobre o reajuste que teve na Prefeitura de Santo André, mas durante, o que acontece? Eu participei da Assembleia, estava lá, estava aqui o Sindicato de Sérgio, participei da Assembleia, votei junto com os outros trabalhadores, os outros servidores, e foi interessante essa minha ida lá, porque eu nunca tinha participado, então a gente, poxa, fala mal do sindicato às vezes, fica com raiva, mas é interessante acompanhar. Falei, não, eu quero ver como é que funciona esse negócio da Assembleia, fui lá para assistir e participar, obviamente. E fui muito bem recepcionado, fui reconhecido lá, teve uma moça que falou comigo lá, falou, eu te conheço, você escreve no blog, eu falei, é, eu tenho o blog lá do Colabora Concurso, aí conversamos um pouco, fui muito bem recebido, eu não tenho o que reclamar desta parte não. E como eu estava lá, o que foi dito a respeito do contingenciamento de gastos, estava todo mundo me perguntando no grupo, e essa contenção de gastos, esse novo decreto que o prefeito lançou para não gastar. Então, assim, ele revogou o contingenciamento anterior, lançou um outro agora recentemente, mas este é diferente. Então, ele revogou aquele, aquela coisa que realmente complicava para chamá-los do concurso, mas revogou aí agora esse novo, pela explicação do sindicato, porque foi perguntado a respeito desse decreto lá, é de que tem a ver com o setor terceirizado, empresas que são contratadas, empresas terceirizadas, não pode ficar mais, pelo menos enquanto durar esse decreto, contratando mais funcionários terceirizados. Então, tem a ver com isso, não tem nada a ver com a administração direta. Portanto, a prefeitura pode continuar chamando do concurso público, inclusive, lá na Assembleia, foi dito que a situação da educação é muito caótica, que precisa ter reposições, ou seja, nomeações de profissionais da educação, professor, agente de desenvolvimento infantil, entre outros profissionais da educação, porque a defasagem é muito grande, isso foi dito lá na Assembleia, e que o sindicato vai correr atrás, vai fazer uma pressão nesse sentido, mas que fica explicado aqui que esse decreto não impede de ter chamadas do concurso público. O que vai impedir é aquela questão da lei eleitoral. Mas, a prefeitura pode chamar durante o período eleitoral? Pode. A questão é que os prefeitos ficam com medo. Então, eu penso que vai ter chamadas ali até julho. Depois de julho, eu acho muito difícil ter alguma chamada. Então, não se preocupe que esse decreto não tem nada a ver com chamadas do concurso público. Elas podem acontecer, aí vai depender da administração, vai depender da vontade aí do governo. Agora, partindo para o reajuste. Eu fui muito otimista nas outras oportunidades. Acreditava que seriam 8%, porque São Bernardo do Campo conseguiu 8%. Diadema conseguiu um aumento interessante também. E por ser São Bernardo do Campo, uma cidade do lado de Santo André, por ser o mesmo partido, os prefeitos, eu pensei, um deu 8%, o outro vai dar 8% também. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi um aumento de 4,5% só. Então, a primeira proposta do governo foi 3,76%. Aí, foi aquela questão, todo mundo ficou indignado. E 3% também é pouco, muito pouco. 4,5% também é. Mais 4,5%, ainda naquela questão da inflação. Aí, a explicação básica. Se você quiser saber detalhes, entra aqui no link e lê o texto que eu coloquei no blog. Lá tem mais detalhes a respeito disso. Mas eu vou falar bem por cima aqui. O que acontece é que a data base de Santo André sempre foi, durante muitos anos, 1º de maio. Então, os reajustes acontecem a partir de maio. E a campanha salarial, perdão, começa ali em abril, comecinho de abril, final de março. Muito bem. Só que em ano de eleição, tem um porém. Em ano de eleição, 180 dias antes do primeiro turno, não pode ter aumento salarial acima da inflação. Pelo menos essa foi a explicação que a parte jurídica do sindicato deu. Então, por causa da eleição, porque pode achar, acreditar que o prefeito está querendo ganhar votos. Faz sentido, até que faz sentido. Pode estar querendo ganhar votos, aumentando salário demais, enfim. Tem toda aquela questão. Lei de responsabilidade fiscal também está no meio. Mas, basicamente, é por causa de ano eleitoral, não pode ter um aumento acima da inflação se você não fecha o acordo salarial antes de abril. Então, como Santo André, a data base é em maio, e aí complicou. Em abril, no dia 6 de abril, já acaba o período. No dia 4 de abril, que fechou o acordo, aí vai para a votação, enfim. Não tinha como ser mais do que 4,5%. Aqui eu estou reproduzindo o que foi explicado e o que eu entendi na Assembleia. Está certo? Então, tinha outra questão de que se não aprovassem 4,5%, vamos para a rua. O que que ia acontecer? Por causa dessa lei eleitoral, o ajuste poderia ser menor que 4,5%, porque a projeção da inflação, segundo os dados do IBGE, é menor do que 4,5%. Então, eles pegaram uma projeção anterior, quando fizeram acordo. Correndo o risco de ser menos que 4,5%, todo o colegiado de profissionais que estavam lá, de vários setores, educação, saúde, está todo mundo lá, cultura. Foram obrigados, não teve como votar a favor de 4,5%. Eu também votei a favor, foram dois votos que ficaram nem sim nem não, né? Se abstiveram de votar, até comentaram que é um voto de protesto e tal. Enfim, não foi unânime, mas majoritariamente, muita, muito mais gente votou a favor e aí foi aprovado. 4,5% mesmo, tá? Nessa sexta-feira vai lá para a mesa do prefeito e vão encaminhar para a Câmara. Provavelmente na terça-feira já votam em dois turnos na Câmara Municipal, aprovam e vida que segue, já em maio, esse aumento já vai estar valendo. E vão pagar de uma vez, tá? Não vai ser parcelado. Isso é importante, tá? Porque é pouquinho, não é possível que iam parcelar 4,5%. Então, será pago de uma vez. E aí, o que muda com isso? Qual que é a síntese? 4,5% de reajuste salarial aí no salário base, tá? A partir de maio, de forma integral. E nos benefícios também, tá? Auxílio creche, babá, funerário também incide os 4,5%. Segundo o sindicato, com muita luta, que eles não queriam, né? O governo não queria aumentar essa cesta básica. E aumentou só 4,5% também. Então, a cesta básica, que era R$300, passou a ser R$313,50. E o abono incorporado, que era R$234,00, aumenta aí para R$266,00. Que é o abono complementar lá, que dá um aumento pouquinho, o salário pouquinho a coisa, mas aumenta, né? R$200,00 e pouco, já ajuda. A questão da cesta básica, eu estava, pela vez de manhã, normalmente, né? Quando eu vou trabalhar, eu coloco na área de CBN, enfim. Eu gosto de ouvir notícias, porque eu saio muito cedo. Seis e pouco, eu já estou saindo. E eles estavam falando desse negócio de cesta básica. Gente, a cesta básica no estado de São Paulo, está por volta de R$700,00. E eles pagam aqui R$313,00. Fica alerta para o sindicato. Precisa, nos próximos anos, melhorar isso. R$313,00, não é nem a metade da cesta básica aqui no estado de São Paulo. Está certo que os governos querem melhorar a questão da alimentação, para baixar o preço do alimento, mas enquanto isso não acontece, alguma coisa tem que ser feita. Tem alguns lugares de São Paulo, a cesta básica chegou a R$770,00. Algo assim, impressionante. E no Brasil, a média está ali em R$550,00. Então, não chega nem na média do Brasil R$313,00. Outras mudanças. Lembra que eu falei que eu acreditava que a abonada ia aumentar? Aumentou. Nessa parte eu acertei, pelo menos alguma coisa. Então, realmente, a abonada aumentou de R$5,00 para R$6,00. Eu comentei, eu acredito que vai aumentar, porque foi uma conquista. Parabéns ao sindicato pela conquista. Por que outras prefeituras têm R$6,00? Aqui vale lembrar que a abonada não está no Estatuto dos Funcionários de Santo André. É um acordo coletivo. Então, o acordo coletivo fecha de R$5,00 para R$6,00 abonadas. Aí precisa ver se já vai valer a partir de maio. Acredito que sim. Então, já está valendo para esse ano R$6,00 abonadas. E tem outras questões. A data base que mudou de 1º de maio para 1º de abril. Depois você dá uma lida no blog lá, que está tudo bonitinho para você acompanhar. É isso, gente. Bom, eu votei a favor. Sim, votei a favor. Estou feliz com isso. Não. Na verdade, praticamente a contra gosto. Não votei porque estava satisfeito com aquela questão. Mas tive que votar junto com os outros. Vale lembrar que a decisão não foi minha. Todo mundo estava lá. Teve que votar. No meu pensamento, o que eu pensei. Não sei o que os outros pensaram. O que eu pensei. Poxa, se não aprovarem 4,5% for postergar isso aí, pode acontecer de cair para 3,5% por causa da lei eleitoral. Não. É melhor 4,5% do que 3%, por exemplo. Então, esse foi o meu pensamento. É isso, gente. Resultado, 4,5% de aumento é pouco. Mas, pelo menos aí, em relação ao concurso público, o prefeito pode chamar. Esse decreto, na verdade, que revogou o outro, melhorou a situação. O concurso. Vamos ver se deslancha, se a chamada vai para frente. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau.